E aí rapaziada que assiste o Afternet, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo diferente pra vocês aqui no canal. Muita gente me pede pra falar sobre os jogos que causam treta, né? Não existe essa mecânica de treta. Às vezes pode ser o Take That e tal, mas tem jogos que nem Take That tem, né? Que é o Toma Essa e que, meu amigo, causa rebuliço na mesa. Então eu decidi fazer esse vídeo pra contar histórias de jogatinas minhas que eu já contei espalhado em um monte de lugar e eu vou deixar tudo num vídeo só pra ficar resumido. Eu queria agradecer aqui o Tony Lemos, do Sul da Bahia, que foi um dos primeiros que pediu essa pauta. Há muito tempo que ele já manda mensagem no Instagram Porra, fala de jogo de treta, fala de jogo de treta. Então eu decidi fazer hoje essa pauta pra você, meu amigo. Mas antes disso, eu quero lembrar o seguinte. O Afternet tem um plano de apoio no PicPay. Você pode entrar lá, procurar por Afternet BG, escolher qualquer um dos três planos que você já ajuda a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio de jogo e bolsa da turnos pra quem apoia o canal. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores. A Distante 42, que é uma loja física e virtual. Ou seja, você pode ir lá no site deles hoje, comprar que eles vão despachar pra qualquer lugar do Brasil com todo carinho. A turnos, que faz camisa irada. A bolsa que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Portadado de couro, caneco, um monte de coisa bacana relacionadas a jogos de tabuleiro. E a Gorila 3D, que imprime aquele componente exclusivo pro seu jogo ficar bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Bem, como eu disse, isso aqui não vai ser uma lista por ordem de preferência e tal. Vamos conversar sobre situações que eu já passei na mesa e que causaram certos problemas. E o primeiro deles eu vou citar o Wiz War. O Wiz War é um jogo das antigas, ele tem quase a minha idade, se eu não me engano. E é um jogo que ele foi feito pra criar confusão. Porque, além de ser um pick-up and delivery, onde você tá competindo com outros jogadores pra pegar o tesouro deles e trazer pra sua base, as cartas fazem uma interação com os outros jogadores acima do normal. O que faz ser, tipo assim, o cara tá prestes a ganhar, você vira o tabuleiro e o maluco tá do outro lado da mesa. Tem esse tipo de coisa ali no jogo. Então é um jogo que já é propício, que deixa todo mundo ali na flor da pele. E teve uma situação que tinha uma mesa sendo jogada, eram pessoas que se conheciam e tal, que estavam jogando. E o cara fez uma jogada que sacaneou a menina. Cara, a menina levou pelo pessoal. E isso é um dos grandes erros se você for jogar o Wiz War. Porque se você ficar naquele pessoal de querer sacanear o cara que te sacaneou antes, tu vai deixar os outros caras livres, eles vão chegar e vão completar os objetivos. Então é fundamental que você não leve nada pro pessoal, veja realmente a melhor estratégia, e quem tá perto de ganhar, tu vai lá e sacaneia. Ele não fica querendo dar o troco não. Mas enfim, ela ficou com aquela coisa na cabeça de dar o troco no cara. Então foi preparando tudo pra dar o troco. Quando ela foi dar o troco, ela virou e falou, agora toma. Tipo assim, esqueceu completamente o resto da mesa e esculachou o maluco. Fez uma jogada gratuita, o cara não tava nem pra ganhar, só pra sacanear o cara. O cara tinha um counter, aí ele botou na mesa e disse, hoje não. Obviamente a pessoa ficou irritada, largou todas as cartas em cima da mesa e disse que não queria mais jogar. e foi embora. E o que a gente aprendeu com esse jogo? Repito, não leve o Zwar pro pessoal, senão você vai se estressar mais ainda e vai perder a partida. Uma outra confusão que rolou, mas na verdade não foi na minha mesa, foi numa mesa do lado. Eu tava numa loja aqui no Rio, jogando um jogo normal, que eu nem me lembro agora qual era, e do lado tinha uma mesa grande de pessoas jogando Resistance, que já é um jogo que chama confusão. Eu, como criador de conteúdo, tava jogando meu jogo e de olhozinho pra ver o que tava rolando. Em dado momento, a mulher virou e falou, você está mentindo pra mim, fulano? Você tem certeza que você está mentindo pra mim? Ela tirou a aliança, botou em cima da mesa e disse, se você estiver mentindo, está tudo acabado entre nós. Nesse momento, eu ignorei completamente o que eu tava fazendo, e fiquei só com o vidinho pra ver qual é, abriu-se as cartas do Resistance, o cara tava mentindo. E adivinha o que aconteceu? Levantar uma mulher bolada da mesa e vai embora, deixar a aliança em cima da mesa, e sério, geral não acreditando que ela tava fazendo aquilo. Foi um tal de amigo e amiga desse atrás pra conversar, pra trocar ideia, e ela puta, porque levou pro pessoal, cara. Então o que a gente aprende? Mais uma vez, não leva pro pessoal. Essa história agora aconteceu com a galera da Fiel, lá nos primórdios, quando a gente tava começando a se reunir mais frequentemente. Foi jogando o jogo Spartacus. Pra quem não conhece o Spartacus, você tem um esquema lá de pontuação de, eu não sei se é de lealdade ou de influência, que é o que te permite usar determinados tipos de carta. Aí você pode negociar com outro jogador, pra ele te emprestar a influência dele pra jogar uma carta em troca de algum outro favor, né? Você negocia uma carta, negocia uma seleção na hora de pegar os escravos, contratar os mercenários. Mercenários não, os gladiadores pra lutar na arena, né? Casar as lutas e por aí vai. E pô, no início, cara, a gente não tava muito preocupado com a estratégia e era furada de olho acima de furada de olho. A coisa foi tão séria, porque na Fiel, dificilmente a gente repete o jogo toda semana. Mas dessa vez, foram três semanas seguidas jogando Spartacus. Era um tal de vagabundo trazer a dor da partida anterior pra dar uma pisada no cara. Ninguém querendo entender que uma partida era diferente da outra, querendo na terceira se vingar da parada que o maluco fez na primeira de jogar na cara mesmo, maluco. Enfim, a gente só foi ter uma experiência completa do Spartacus lá pra quinta, sexta partida, quando a gente começou a parar de pensar nas partidas anteriores, nas sacanagens que foram feitas e pensar na situação do jogo, como tava valendo naquela hora. Porque em determinado momento vale a pena pro cara te dar uma piranhada. mas em outros não. Mas aí você fica com aquela coisa ah, ele fez isso no jogo passado então agora eu vou dar o troco. É óbvio que você vai cagar o jogo todo. Então o que a gente aprende com essa lição? Além de continuar não levando pro lado pessoal, cada partida é uma partida diferente. Agora tem uma que aconteceu comigo que foi muito interessante. Eu fui jogar uma partida de brown service com um grupo de pessoas que eu não conhecia pessoalmente. Algumas pessoas já me conheciam do canal, já tinham ouvido falar e tal, mas eu não conhecia, não tinha intimidade. E aí, meu amigo, quando tu começa com aquela parada de quem vai sair e quem não vai sair, a gente já tem aquele famoso cocó quando a pessoa corre fora, né rapaz? E eu mandei o cocó pro dono da loja, mano. O cara levou pro pessoal e eu não sei o que acontece, às vezes as pessoas que veem o criador de conteúdo acham que por a gente criar conteúdo sobre os jogos de tabuleiro que a gente é campeão mundial de todos os jogos de tabuleiro. E aqui é muito pelo contrário, eu tô sempre passando vergonha nos jogos aí. Então o cara começou a ficar naquela, mas tu não é o bonzão, tu não é o campeão, não sei o que, não sei o que. O maluco começou a ficar puto, levou pro lado pessoal. Como eu não valho porra nenhuma, eu comecei a zoar de volta mais ainda. Até que teve um momento que ele tirou onda com a minha cara e eu ri e ele que se quebrou. Porque o cara achou que eu tinha que ficar puto com a sacanagem que ele fez e eu ri e ele acabou ficando quebrado. Ele não entendeu nada e, tipo assim, é, realmente tem que se divertir. Porque essa é a função do jogo de tabuleiro, a diversão das pessoas que estão sentadas na mesa. E o Bruncerve capricha nisso. O que a gente aprendeu com essa lição? Zoe sempre, mas aceite ser zoado e entenda que o jogo é pra isso. Agora eu vou contar aqui pra já deixar registrado porque quem acompanha o canal já escutou essa história várias vezes, que é a famosa Guerra do Sorvete no Game of Thrones Board Game. Era um dia da semana, Tijuca, Rio de Janeiro. Pela primeira vez nós jogaríamos Game of Thrones com seis pessoas. Até então o mapa sempre ficava livre pra alguém, mas dessa vez tava ali, ó, todo mundo brigando pelo trono de ferro. E na mesa tinha um casal de grandes amigos meus. E começa o coro comendo. Vão pra lá, vem pra cá, pá, pá, pá. Essa minha amiga tava jogando com o Lannister, o marido dela, que é meu amigo, tava jogando com o Barathion, eu tinha caído com os Starks, se eu não me engano, e tava todo mundo ocupado ali. Tava todo mundo jogando, tava não sei o que a gente ver. E o meu brother João, que já fez vídeo comigo aqui no canal, do Star Wars, ele tava liderando, que é o marido da Ingrid, só tinha uma chance do Márcio da Fiel passar ele e poder ganhar. Quando o João jogou e o Márcio jogou, o Márcio não conseguiu diminuir o número de castelos do João, o suficiente pra ele ficar na frente. Aí o João vira e fala, beleza, né? Acabou, né? Aí a Ingrid para, olha pra cara dele e diz, acabou não. Olha as minhas fichas. A Ingrid tinha usado comandos de combate em fronteiras com o João. E quando chegou na vez dela, ela foi pra cima dos castelos dele. E aí, meu amigo, eu não queria mais saber se ia ter Stark sobrevivendo, o que ia acontecer. Eu não queria mais saber de nada. Eu queria prestar atenção ali, queria ver a Ingrid bagunçando o João. E o João tinha gastado todas as suas cartas boas contra o combate do Márcio. Ele tava literalmente com a bunda na janela. E a Ingrid veio, meu amigo, com uma vontade absurda. Ela conseguiu tirar duas fortificações do João, deixando o Márcio em primeiro. E o meu amigo, quando ela derrubou o último castelo, ela bateu na mesa, olhou na cara dele e disse, a próxima vez que eu quiser sorvete, você compra. Meu irmão, acordamos à vizinhança. Eu, Fabrício, sentei no sofá e fiquei com dor abdominal de tanto rir. Foi muito bom. O João não tinha de filhar, cara, e quem conhece sabe que o João quer ganhar tudo. Ele ficou com cara de bunda. Qual é a moral que a gente tira desse jogo? Não deixe de comprar o sorvete pra pessoa que você ama. E agora pra terminar, uma história mais recente. A história aconteceu na ressaca do Ano Novo, né? Toda comida e bebida que sobrou da festa de Ano Novo, a gente foi pra casa de um amigo nosso pra torrar aquilo e acabar de vez. E tava geral, tava lá na festa de Ano Novo. E agora, sou eu, Fabrício, o cara que não presta. A prima desse meu amigo é muito flamenguista. De torcida organizada, de ir pra arquibancada, de ter família envolvida, ou seja, tudo pra eu não gostar. Na festa de Ano Novo, a gente nem trocou ideia. Ficava só sorrindo de longe ali, ó, Feliz Ano Novo, tava assim, né? Mas dessa vez, como tinha menos gente, a gente tava mais intimista ali jogando, a gente teve que trocar ideia. E vou te falar a parada, torcedor de arquibancada é que nem Highlander. Quando você entra num lugar, ambos se reconhecem. Tão lá, tranquilo, bebendo, comendo carninha, pavê, papapé, pipipi, tudo tranquilão, quando ela puxa um Uno de dentro da bolsa. Com a seguinte frase, eu sei que vocês sabem muito de jogo de tabuleiro, mas vamos jogar esse Uno aqui. Eu olho pra cara do meu brother, que vocês conhecem também, que eu não vou expor aqui, mas que tá sempre aqui no canal fazendo as paradinhas, eu olho e dou uma risadinha, falei, vamos, sentando pra jogar Uno na beira da piscina. Mas pra ficar mais maneiro, o namorado dela, que é vascaíno, eu botei sentado do meu lado. E aí, meu amigo, cada gol que o Flamengo fez ilegal no Vasco, cada impedimento que cada juiz não deu, foi vingado. Foi trocação de carta toda hora com o namorado dela, com o Zé, pra sempre bloquear, pra quando chegar nela, voltar, pra não descartar a carta, ficava ligadaço. Se ela ficasse com uma carta soja, a bombardeava pra pegar. Meu amigo, foi o Vasco entrando em campo, não era o Fabrício. Fato que ela achou estranho, mas ela não tinha se ligado que a gente tava roubando ali, né? Passando o carta um pro outro. Alguns dias depois, eu fiz uma interação nos stories do After Match, onde eu pedia pras pessoas fazerem algum tipo de pergunta pra mim, e me perguntaram se eu já tinha roubado jogando. E eu respondi que sim. Tinha roubado na festa de Ano Novo, quando a gente tava jogando Uno na beira da piscina. Ela me segue no Instagram, pegou o vídeo e mandou no grupo da família, maluco. Nos últimos tempos, em alguma coisa, o Vascão tinha que balançar. Ela me mandou uma mensagem, maluco, que eu passei umas três horas rindo. Mas não posso negar que ela é muito gente boa e que a gente se entendeu e que o futebol fica dentro do estádio. E qual é a moral da história? Não misture futebol com jogo de tabuleiro. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você é novo, se inscreva no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota a máscara. É mais...